Eu tinha feito essa um tempo atrás, hashtag 9, tinha feito essa madeirada, e voltei para refazer mais uma, o cliente adorou o material, tirando porcelanata, ela é emendada aqui, emendada no que trás, eu voltei para fazer outra, na minha casa, que é essa aqui do meio, vim instalar essa aqui hoje, isso aqui é com toalheiro, o cliente pediu, valeu galera, forte abraço e até mais. Galerinha que me acompanha, na minha página de 9 construções gerais, estamos mostrando para você a pia que eu coloquei hoje, tirei o armarinho que estava, fiz essa aqui, ela é emendada, essa rafina, 26 por 26, por 90, foi essa pia aqui, a loucura, já fiz uma no mesmo modelo, em outra casa, aqui o pessoal está olhando, o acabamento por dentro é madeirado, também, isso aqui chama toalheira, que ele coloca nas casas agora, acabamento todinho, boleado, aqui é o canto, 45 graus, na régua, por dentro, como tudo fora, isso aqui não está gastando água, o pessoal que trabalha aí, acho que nós senta só piso, não tenho conhecimento aí, acho que nós somos, são assentadores de piso, na cunha? Não, não galera, estamos confeccionando essas peças em porcelanato também, o pessoal que está me acompanhando, na minha página, eu gosto de ver o meu trabalho, especialmente para vocês aí, um trabalho de qualidade, esse trabalho, já tinha feito um nessa casa já, agora eu estou, voltei para refazer esse trabalho aqui, e fica assim, galera, esse aqui é um trabalho madeirado, esse aí galera, continua me acompanhando, na minha página, E9 Construções Gerais, esse aí é o maior trabalho da E9, valeu, forte abraço e até mais!